Dance from the night of my life And wherever it takes me, I'm down for the ride Baby, don't you know I'm gonna help you, alright? Cê cantava na rua anda, água Digo aqui de rádio, cê me avistou do nada Chegou com os palpinhas, juntou pra um nada É nóis, comédia! Aê, Jelly Bean! Cê cantava na rua anda, água Digo aqui de rádio, cê me avistou do nada Chegou com os palpinhas, juntou pra um nada Pediu pra aceitar, estava na cocada Digo aqui de rádio, cê me avistou do nada Chegou com os palpinhas, juntou pra um nada E jiu pra aceitar, estava na cocada Maria 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 Maria